Fala, galera do São Paulo News! Aqui quem fala é o Gregorio e, claro, informações quentinhas aí sobre o Benedetto. É que o São Paulo desistiu da contratação do argentino, por fato, é que caminhava tudo muito difícil, né? Assim como o São Paulo tinha tentado o Brian Romero lá, né, meu, no começo do ano, não conseguiu. Vale lembrar que o Christian, né, que é o empresário do Benedetto, também é o empresário do Crespo, ele facilitou, né, a vinda do Rigoni para o São Paulo, mas ele sempre fez jogo duro, né, com outros jogadores ali que detêm, né, o Christian tem uma empresa ali onde gerencia, então, jogadores, gerencia alguns treinadores pelo mundo, são mais de 100 jogadores, para você ter uma noção, e aí o cara estava fazendo jogo duro com o São Paulo. São Paulo já tinha se acertado com o Olimpique, já tinha não sei o quê. Cara, mas o jogador só é do São Paulo quando assina o contrato, então, a partir do momento que não assina, esquece. Então, não adianta vir Instagram postando que, ai, Benedetto é do São Paulo e não sei o quê, que não é assim, cara, não é assim que funciona, né? Por isso que eu falo, eu prefiro, meu, ter paciência, ter uma informação mais concreta, e aí por diante, para divulgar e para efetivamente falar, putz, o Benedetto é nosso, do que ficar iludindo o torcedor, sabe, querer, ah, é o furo de reportagem, esquece, cara, esquece. Isso daí só quem tem é quem está nas internas do clube, cara. Então, não adianta ali canal não oficial ou esses portais que não têm tanto conhecimento assim, querer plantar informação, informação fake, informação que não existe. Então, o São Paulo desistiu da contratação ali do Benedetto. O São Paulo gosta, depois de querer voltar atrás e aí por diante, mas essa é a informação de hoje. O São Paulo teve uma reunião hoje, não conseguiu acertar a parte, digamos, a bola, né, as comissões com o empresário do jogador, e aí já era, né, e natural. O empresário quer uma grana, até porque o Benedetto tem ainda mercado internacional, europeu, né, e ele quer, obviamente, ter o dele no bolso, né, ninguém joga de graça, por mais que o São Paulo já tinha acertado o empréstimo aí de um ano com o Olympique de Marseille. Então, meu, Benedetto, neste momento, não vem mais para o São Paulo. Se o São Paulo vai correr atrás dele agora ou não, é outra, são outras informações. Mas, nesse momento, o São Paulo, então, desiste das negociações e aí, provavelmente, vai tentar encontrar um outro nome no mercado. Até porque o São Paulo está carente lá de um bom atacante, as quartas e finais da Libertadores estão chegando, e o São Paulo cada vez mais afundado, né, no Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver aí, quem sabe aí, o que êxodo aparece aí para vocês, certo? É isso aí, rapaziada, quero o seu comentário aqui aí embaixo. O que você achou aí da desistência do São Paulo? Hat-trick, hein? Hat-trick. Gabriel Neves, Caleri e ele, Benedetto, vai pedir música do Fantástico. Vamos que vamos, vamos pelo por aqui, morrinho para vocês. Tamo junto. Valeu.